Olá meus amores, hoje aqui no nosso canal Delícia com Sabor vai uma outra dica de saúde porque eu sei que vocês amam dica de saúde, então pra essa dica de saúde nós vamos precisar somente de dois ingredientes chave, esses ingredientes são muitos, tem muitos benefícios para o nosso corpo, para a nossa saúde, aqui eu estou usando um tomate bem madurinho e eu vou contar pra vocês aqui o benefício do tomate, então quando eu estou aqui tirando a cabecinha do tomate e lavando ele, picando ele, eu vou contar pra vocês um pouco dos benefícios do tomate para o nosso corpo, apesar do tomate ser considerado ácido, ele não é ruim para o nosso corpo, o tomate tem poucas calorias e é muito nutrientes que ele tem, ele é rico em licopeno, vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina K e sais minerais com fósforo, potássio, cálcio, magnésio e ferro, olha o tanto de vitamina que tem o tomate hein, mas o grande destaque de nutrientes do tomate é o licopeno, que é um carotenoide que é dar a cor vermelha à fruta e atua como poderoso antioxidante no organismo, gente quanto benefício hein, que legal e além disso ele serve para evitar várias doenças no nosso corpo, agora que eu já te falei tudo sobre o tomate, todas as vitaminas dele, eu vou contar os benefícios para você, mas antes disso já deixa aqui o seu like, compartilha essa receita com todos os seus amigos, pois é muito importante que você interaja com o vídeo, ah e não tire a semente tá gente, pica todo o seu tomate com a semente, porque a semente faz parte, então compartilha esse vídeo aí com todos os seus amigos e se inscreva no nosso canal, pois é muito importante, o tomate também gente, ele tem proteção solar, por ele ser rico em licopeno e oxidante, toma a pele menos sensível aos danos do raio solar, além disso, ele ajuda na pele, amenizando as dilatações, curando acne, gente ele é bom para espinha, olha só para você ver, e trata a leve esquemadura, ele é ótimo para visão também que ele é rico em vitamina C, ossos, cabelo, glicose, anti-câncer, sono, pressão arterial, dores crônicas, mas para isso você vai precisar também utilizar um limão, um limão, esprema aí em cima do tomate mesmo esse limão, tá vendo? do jeito que eu tô mostrando aqui para vocês, e nós vamos levar essa misturinha toda no liquidificador com 250 ml de água, pode ser água bem gelada, gente, todo mundo sabe que o tomate é uma fruta, né? então, pensa aí que você tá tomando um suco de maçã aí, para ajudar aí na sua saúde então, conta aqui para mim, se você sabe de algum benefício do tomate com o limão e que eu não citei aqui, que eu quero muito te conhecer e fale para mim de onde você está falando gente, deixa pelo menos um olá para nós aqui nos comentários assim a plataforma vai reconhecer os nossos vídeos e vai oferecer para mais pessoas que estão precisando que essa receita, essa dica de saúde venha chegar até ela então, não deixe de deixar aqui nos comentários para mim, tá gente? e para você que sofre de insônia, pode tomar esse suco todos os dias à noite, tá bom, gente? que segundo os estudos, quem consome mais licopeno, dorme melhor nossa, bacana essas dicas do tomate, né? então, eu tô batendo aqui por uns 5 minutinhos no nosso liquidificador e já vou colocar no copo para a gente consumir agora, se você não tem problema com sono, você pode tomar todos os dias de manhã eu não aconselho você colocar açúcar mas se você tiver problemas aí de tomar alguma coisa sem açúcar você pode colocar uma colher de mel porque o mel é mais saudável já chegamos ao fim da nossa dica espero muito que você tenha gostado não esquece de compartilhar, se inscrever e deixar aqui nos comentários se você gostou dos benefícios do tomate com limão e até a próxima! tchau! 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 tchau!